As Olimpíadas de Tóquio começam no dia 23 deste mês. O Brasil tem a maior delegação da história. Com 310 vagas garantidas, 265 atletas contam com o Bolsa Pódio, a principal categoria do programa Bolsa Atleta. O Brasil se prepara para duelar contra grandes potências do esporte nas Olimpíadas de Tóquio. Só neste ano, foi feito investimento de 145 milhões de reais pelo governo federal no programa Bolsa Atleta. O programa contempla seis categorias. A categoria atleta base, a categoria estudantil, nacional, internacional, olímpico e paralímpico e a categoria pódio. Em Tóquio, a delegação brasileira terá até 310 atletas competindo em 33 modalidades. Desses atletas, 265 recebem o Bolsa Pódio destinado a esportistas de alto rendimento. Nesta semana, em publicação no Diário Oficial, o programa foi ampliado. Com isso, o benefício agora alcançará mais 62 atletas de ponta do Brasil. Caio Bonfim, quarto colocado na Marcha Atlética nos Jogos do Rio em 2016, está entre os atletas bolsistas que conquistaram o índice olímpico para Tóquio. É muito prazer ter o apoio da Bolsa Atleta, me dar uma estrutura para eu conseguir chegar mais longe, mais alto. O programa Bolsa Atleta existe desde 2004. Mais de 7.100 bolsistas tiveram seus planos esportivos aprovados e utilizam os recursos para se prepararem em todas as competições. Seja em suplementação alimentar, em sua equipe multidisciplinar. Então é de grande valia para cada modalidade, para cada atleta, a melhora da sua performance que chega ao final, aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos.